E depois prestamos conta disso, como também vamos fazer no final de semana, que já está tudo pronto, a prestação de conta da feijoada e o serviço que nós realizamos aqui, o que gastamos e o que veio no vosso bolso, na vossa caridade, nas vossas lações, também com a compra da feijoada. Assim também nós fazemos, continuamos vendendo as massas e também se desejar fazer a doação, basta dizer que é para as janelas. E nós sabemos que é uma velha, é para esse destino e para esse serviço. Deus respaga vocês todos pelas felicitações do dia de hoje, pelo meu aniversário. Eu nasci em Ribeirão Branco, no dia 8 de fevereiro de 1964, às 5 horas da tarde, meu pai é José Cravo da Costa, a palavra Jeca Cravo, e a minha mãe é Benedita Maria Aparecida da Costa, mas conhece por Itinha. Eu tenho mais irmãos, tenho um irmão só, e eu sou o primeiro lá de casa. O segundo irmão nasceu no próximo ano, então ano que vem ele completa também, 60 anos. De modo que lá minha mãe tem 86, eu tenho 60, meu irmão agora 59, mas agora no mês de março. E meu pai fez a Páscoa dele muito cedo, com 55 anos de idade, ele já casou com uma certa idade, minha mãe tinha 25, eles ficaram casados aos 15 anos, quando ele fez a Páscoa dele, a minha mãe tinha 40 anos e eu tinha 16 anos. Então, os outros todos, eu nasci em praça, na casa da minha avó, ainda vocês conhecem alguns lugares, era a parteira, uma senhora chamada Elvira, que fez o parto da minha mãe. Eu sou o primeiro da família da minha mãe. Então, eu estou falando porque agora a gente já está vivendo há muito tempo juntos, daqui, o ano que vem eu falo de onde nós somos. Sou parente da Cecília, o pai da Cecília, que lá nós chamamos de Zarte, ele é filho do Joaquim e da Guilhermina, que também é mãe do Joaquim Guilherme. Então, eu estou falando, 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 eu estou falando